E uma adolescente foi vítima de um atentado à faca. Esse fato aconteceu na manhã de hoje, no mercado central da cidade de Iguatua. Essa jovem de 15 anos foi esfaqueada, olha só, seis vezes pela companheira do pai. Esse caso aconteceu, repito, no dia de hoje, quinta-feira. A vítima foi ferida quando entregava um comunicado judicial ao pai sobre pensão alimentícia, quando se desentendeu com a companheira do seu genitor. E essa suspeita, que não teve seu nome divulgado, segue foragida. A vítima foi socorrida por uma viatura da polícia militar que passava pelo local. Foi socorrida até o hospital da nossa cidade aqui. A adolescente deu entrada no hospital regional com suspeita de um ferimento. Inclusive, entre esses ferimentos, seis ferimentos, um deles, a suspeita de que tenha perfurado a região do pulmão. A Delegacia Regional de Polícia Civil da cidade de Iguatua, senhoras e senhores, apura as motivações. E na tela da rede social de quem nos assiste, a imagem da viatura, pós-chegada com a própria vítima na unidade de saúde. E na tela da rede social de quem nos assiste agora, o momento do desentendimento entre as envolvidas em questão. Tanto a acusada quanto a adolescente que foi esfaqueada por seis vezes. Esse fato aconteceu, repito, no mercado central da cidade de Iguatua e após os golpes aí, acabou que os presentes tentaram intervir nessa situação, tentando desarmar a própria acusada e contornar, né, obviamente, essa situação, evitando uma tragédia, né, algo muito pior. O fato aconteceu aí no centro da cidade de Iguatua, no mercado central, na região dos feirantes, no comércio de carnes, né, de nossa cidade. Fica o registro, senhoras e senhores, desta informação para aqueles que nos assistem.